A respeito dos alagamentos, a gente tem falado aqui das arrecadações. E olha, o Manuel do Portal Água e Gás, ele está sendo lá no portal um ponto de arrecadação de roupas, alimentos e ração também para cachorros e gatos. E aí para as famílias, todas que tiveram casas alagadas. Então se você puder doar, o Portal Água e Gás está sendo um ponto de arrecadação. Vamos colocar o endereço do portal, também tem nas redes sociais. Você pode mandar um WhatsApp para eles, lá para o Manuel, é 997253789. Procura também nas redes sociais, Portal Água e Gás. Ele divulgou lá em todas as redes, para que você também possa compartilhar. E quanto mais gente puder fazer doação, melhor. Arrecadando então, doações, o Portal Água e Gás. Você pode doar, vamos contribuir gente. É o 997, na tela para nós, 997253789. O Portal Água e Gás fica na rua Francisco Luiz Razeira 268, recanto da Água Branca. Você pode deixar sua contribuição lá. Gente, roupa, colchão, o que você puder doar, leve. Pode deixar o Portal, por gentileza. Pode levar direto no Portal Água e Gás. Eu tenho aqui, olha, eu tenho roupa. Roupa de criança, roupa adulta. Posso levar lá? Pode. Vá direto ao Portal Água e Gás, na rua Francisco Luiz Razeira 268, recanto da Água Branca. Converse com o Manuel, ele vai estar lá. O querido Manuel, aliás, o Manuel realmente fez algo importantíssimo. Inclusive, na sequência, tem uma pessoa que está pedindo transporte de material. Eu vou falar com o Manuel. Eu acho que o Manuel consegue fazer esse transporte também, tá, Maria? Fala para nós qual é o pedido dessa pessoa. O Eduardo entrou em contato conosco porque eles tiveram a casa alagada, perderam muitas coisas, mas eles já receberam doações, né, pessoas de várias localidades já fizeram doações dos principais itens aí que eles perderam. E ela está precisando, ela está sem condições de buscar essas doações. Então, ela veio pedir, né, aqui a público, se alguém poderia fazer esse carreto, né, como para levar essas doações até a casa dela. Está o telefone da Maria Eduarda aí na sua tela, é o 98250-6733. Então, você que tem um carreto aí pode levar as doações que a Maria Eduarda ganhou após ter a casa alagada. Perdeu muita coisa, mas ganhou muita coisa também, né? Agora precisa fazer o transporte. Vamos conversar com o Manuel. Vamos ver se o Manuel pode fazer esse transporte para a Maria Eduarda, tá bom, Maria Eduarda? Vamos entrar em contato com o Manuel do portal Água e Gás. Mais uma vez, quem puder doar, por favor, coloque o endereço mais uma vez, por gentileza, do Manuel, tá aí, ó. Quem puder doar no portal Água e Gás, alimento, saco de arroz, saco de feijão, lente em pó, colchão, roupa, sapato, que você puder doar, leve até a rua Francisco Luiz Razeira, 268 Recanto da Água Branca. O Manuel do portal Água e Gás. Mais uma vez, que Deus abençoe, viu, Manuel? Muito obrigado. Vamos, Lucas, parabéns, Deus abençoe. Vamos colocar, põe mais uma vez para nós aí, por gentileza, em destaque, por favor. Tá aí, ó. Ó, quem puder arrecadar, então, roupas, alimentos e ração também para gato e cachorro, tá bom? Música 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 E aí